Agora sim a gente fala da nova versão do Perdeu Mané, o senador Randolfe Rodrigues imitou o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal durante uma discussão com uma manifestante no aeroporto do Cairo, no Egito, nesta sexta-feira. Nas imagens, a mulher filma o parlamentar enquanto o adverte a ter vergonha na cara. Na sequência, diz que o país está destruído. Randolfe revidou atacando a manifestante ao dizer Perdeu Mané repetidas vezes. Randolfe Rodrigues presente? Olha lá, ele mesmo aí, ó gente. Olha lá. É, senador, correndo a campanha do Lua. É, só gente fina aqui nesse voo, hein? Estamos na Copa. A conferência. Olha, a conferência. O clima. A conferência, o clima. Pra que o clima se o país está destruído, né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país destruído. Você deixou? Ah, e o bandido que ficou lá preso? Não, mas foi o segundo, deixou 4 anos. Ah, bom, bora brigar. Aí, gente, bora e vem aí, ó. Bora, bora. Olha que lindo, olha aí, olha que lindo. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, Mané. Perdeu, não. Vamos ver. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Vamos ver se perdeu. Perdeu, Mané. Perdeu? Vamos ver, então. Vamos ver, Brasil está parado. Que vergonha. Vocês têm vergonha, Brasil está parado. Mané, perdeu. Mané, perdeu. Perdeu? Mané, perdeu. Então, vamos ver. Perdeu, Mané. Vamos ver. Está filmando aí, Priscila? Perdeu. Está me filmando aí. Isso aí, filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos, vamos assim. Vamos sair. Vamos recorrer. Vamos mandar. Vamos resolver aqui na segurança. Perdeu, Zana. Perdeu, Mané. Fernão Lara Mesquita. Perdeu, Mané. Bom, eu acho que você, eles merecem essa perseguição porque, é isso, a resposta antes de virar esse perder o Mané, já era perder o Mané. Antes de perder, já era perder o Mané. Então, agora estamos nesse ponto. Então, quando você chega nesse grau aí, o que pode sair disso? Qual é o próximo passo? É burro na cara? É os parados? É tiro? Cara, tem que... Um dos preceitos principais da Constituição americana, que é a primeira, que fundou a primeira, o primeiro governo democrático, é o direito do cidadão de peticionar o governo. Todo mundo tem esse direito. E o governo tem, portanto, a obrigação de dar resposta. Como não deu, chegamos nesse ponto aí, que fica... Agora virou... É uma conversa de surdo. Não pode chegar a nada de bom por aí. Diga, Zé. Isso virou um mantra, né? É esse vídeo que mostramos aqui como um fato negativo, está sendo demonstrado pelos aliados do PT como um fato positivo. No sentido de, olha, vamos reagir assim. O deputado me disse, por exemplo, que é a hora de colocar o PT na rua pra mostrar também força. Olha, isso aí é apagar incêndio com gasolina. Lula tem que sair desse discurso que ele fez em Portugal, de apaziguar, e ir para a prática, né? E isso significa chamar os líderes para uma convivência sadia, né? Perdeu a eleição, tem que conversar, não é? Ninguém elege um ditador por quatro anos, né? O povo elege um administrador, que pode, nas democracias, mesmo nas democracias, sair quando o povo não aceitar. Do jeito que está, eu asseguro. O Lula não governa. Ninguém governa o país desse jeito. Vou te falar aqui três pontos que estão sendo questionados. O Ministério da Defesa aguarda, até hoje, não tem resposta, duas perguntas que fez ao Tribunal Superior Eleitoral. É sobre acesso ao Código Fonte, lá no Tribunal Superior Eleitoral, e o desempenho do Código Fonte no dia da eleição. É preciso que o TSE dê essa resposta para o Ministério da Defesa. Por outro lado, ainda não foi publicada a ata da lacração das urnas, com a participação dos integrantes do grupo de fiscalização. A ata não foi publicada. São as respostas, exatamente. Quando se fala governo, as pessoas entendem todo o sistema público. Tribunal Superior Eleitoral, para os ouvidos do povo, é governo. E nas eleições, é o governo total, o TSE. Ele tem que dar respostas. É preciso dar respostas e explicações. Esta é a realidade. Sobre essa discussão baixa, não pode continuar se alguém quiser governar esse país. Ninguém governa meio país. Ninguém elege um ditador por quatro anos. Pode ter sido uma eleição real. Eu até acredito que as urnas não foram fraudadas. O que não está certo é esse tipo de procedimento continuar. Quer dizer, é preciso apaziguar, mas não é com discursinho, não. É com passos, explicações e entendimento. Isso aí, Zé. Vale a pena retomar a questão da repetição da eleição em Berlim, que ontem foi mencionada aqui só de passagem. Você vai ler o que está acontecendo lá e o teor da justificação dessa convocação de uma nova eleição. E a justificativa é essa. Quer dizer, um governo que se instala sobre dúvidas a respeito da sua legitimidade, não consegue governar. E não tem nenhum prejuízo que possa ser maior que esse. Porque você instala um governo sob dúvida de legitimidade, você vai passar quatro anos nessa guerra que nós estamos iniciando agora. Então, eles simplesmente convocaram a eleição de novo. E isso, onde? Na cidade onde, setenta anos atrás, o Hitler se matou. E ninguém está vendo nisso a ameaça da volta do nazismo, ou uma conspiração fascista. Nada. Apenas isso. Quer dizer, há uma dúvida consistente. Essa dúvida está instalada. Esse é o problema. Não importa se a dúvida tem ou não tem consistência, maior ou menor. E ficar essa discussão bizantina e absurda em que nós estamos, porque a máquina é vulnerável, não é vulnerável. Se existe essa dúvida, ela tem que ser sanada. E se você podia sanar isso acoplando uma impressora e a título de economizar um bi-300, você não fez isso? A dona Dilma alegou isso para não fazer pela terceira vez. Então, quer dizer, olha como a Alemanha resolveu isso. Convoca outra eleição. E vamos resolver o problema. E provavelmente o prefeito que foi eleito não será. A prefeita que foi eleita não será a reeleita. Porque a situação lá já mudou. E a concorrente dela, possivelmente, é que vai ganhar. E ninguém está vendo problema nenhum nisso. Por que que o Brasil, isso tem que virar esse drama? É porque tem alguma truta escondida que ninguém quer expor. Coronel, sobre a discussão no aeroporto, essa repetição agora por Randolfo Rodrigues do Perdeu Mané. O que achou, Coronel? Então, esse Perdeu Mané, ele foi para os top trends do Twitter e me chamou a atenção porque ele tinha um grande número, tanto de apoiadores da direita, conservadores, como um grande número da esquerda e adeptos da teoria de que o Perdeu Mané significa que você é um mau perdedor. Ao passo que o pessoal da direita entende que Perdeu Mané é um linguajar de bandido que quer dizer, ó, não reaja, Perdeu Mané. Bom, vamos a esse ponto tentando entender a perspectiva da esquerda que imputa sobre os manifestantes que estão na rua e esses que ainda continuam hostilizando, essas pessoas que no passado estavam associadas a vários escândalos de corrupção, a um Perdeu Mané, não de perdedor, mas de indignado. O que eu prefiro fazer nessas horas? Eu gosto muito de pegar essa frase do ministro Barroso e comparar com outras falas dele no passado. E eu prefiro essa versão do ministro Barroso de 2021, um ano atrás, quando ele julgando a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador eleito, ele fala sobre a operação e sobre aquela suspensão de Sérgio Moro, o que exatamente está motivando as pessoas, a indignação das pessoas. As pessoas não estão na rua porque elas são mal perdedoras. Elas estão na rua pelo aspecto de não reconhecerem justiça no processo eleitoral e talvez até fraude que pode ser provada pelo Partido Liberal, mas também elas estão revoltadas porque elas não admitem que isso que o senhor Roberto Barroso falou no ano passado, aspas, os números da atuação da 13ª Vara Federal em Curitiba são impressionantes. Foram 179 ações penais com 553 denunciados, palavras do ministro Barroso. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 de leniência. Presta atenção nas cifras. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais desviados e os valores a serem recuperados com os acordos de leniência atingem 12,7 bilhões de reais. E olha o que o ministro Barroso falou, foi uma operação que revelou um quadro impressionante, assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste. Um quadro de corrupção estrutural, palavras do ministro Barroso, sistêmica e institucionalizada. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas, eram esquemas profissionais de arrecadação e distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas em sucessivas camadas de empresas de fachada. E a conclusão desse texto do senhor ministro Roberto Barroso. Saque do Estado brasileiro e, em última análise, saque do povo. Fecha aspas. Você, Mota? Há dois pecados que são muito destrutivos na prática política. O primeiro é a vaidade. O segundo é o deboche. É a falta de respeito com adversários e até com eleitores. Quando esses dois pecados se misturam, vaidade e deboche, a combinação é fatal. Basta a gente lembrar, nos últimos anos, a quantidade de políticos que surgiram do nada, como estrelas fulgurantes, foram lá pra cima e queimaram no seu próprio ego e desapareceram. Olha, o Brasil vive um momento crítico de nossa história e, nesse momento, existe um pequeno problema incomodando muitos políticos. Esse problema se chama eleitor. Algumas pessoas, alguns políticos, querem que o eleitor esqueça as perguntas que tem na cabeça, engula a sua indignação e vá pra casa. E ainda chamam o eleitor de mané. Só tem um pequeno problema. Os eleitores estão em todos os lugares. O outro probleminha é que são esses eleitores, que estão em todos os lugares, que bancam do seu bolso os piqueniques, as viagens, essas festas. E esses eleitores são chamados de manés. Por isso, eu vou dizer aqui o que eu já disse uma vez, que é sempre bom lembrar. Ainda bem que o amor venceu. Paulo Figueiredo, pra fecharmos, Paulo. Tem um tempo já, a gente diria ali nos anos de 2015, 2016, 2017, houve um momento em que o Supremo Tribunal Federal tinha um certo... eu diria que o establishment, como tudo, tinha um certo medo das ruas, um respeito pelas ruas. E eles pararam de ter esse medo e esse respeito. Você pode notar, as manifestações populares antigamente faziam pressão e chegaram a fazer pressões importantes em direção ao Lava Jato e hoje esse medo se dissipou. As autoridades perderam o medo das pessoas. Também perderam o medo do confronto, pelo que a gente está vendo. Quando o Randolph se comporta dessa forma, ele já não está... Eu estou falando do confronto individual ali, de ser confrontado, de ser interpelado pelo público. Também perdeu esse receio, perderam a vergonha na cara. O Randolph não tem vergonha na cara, perdeu completamente. E eu quero dizer aqui, não a expressão vergonha na cara. Eu estou falando do ponto de vista literal mesmo. Não tem vergonha na cara. Ele encontra um eleitor, ele sabe que ele é um mentiroso de quinta categoria. Ele encontra um eleitor que o interpela e ele não se constrange. Pelo contrário, eles debocham. Alexandre de Moraes partiu para cima de um brasileiro em Nova York. Partiu para cima, foi para cima. Eles não estão nem aí para o povo. Porque eles chamam o povo de gado, chamam o povo de imbecis, de lunáticos, de histérico, de mané. Então, não estão nem aí para o que a população pensa, o que a população... E está na cara que eles não ligam mais. Está na cara que eles não ligam mais. Não gostou, censura, prende. Acabou. Persegue o manifestante, bloqueia a conta, vai atrás do caminhoneiro. O medo é o Maquiavel. Entre ser amado e temido, é preferível ser temido. E é o que eles estão preferindo. Eles não têm mais. E você vê pelas atitudes, eles não respondem. Só os temas aqui que a gente tem falado. Eles não respondem ao ofício de ministro da defesa, como o Zé disse. Nem ministro da defesa, né? Quando as Forças Armadas publicaram aquela nota de esclarecimento e tudo mais, na verdade o próprio Ministério da Defesa, o Alexandre de Moraes falou, isso acabou tem tempo. Ou seja, o que esses caras estão mandando? Nota, relatório, acabou. Isso acabou tem tempo. Perdeu, mané. O que o Alexandre de Moraes disse para as Forças Armadas foi uma versão diferente. Quando acabou faz tempo, é uma forma parecida de dizer, perdeu, mané. E aí a gente vê pelas atitudes, o país em convulsão, inconformado com o Supremo Tribunal Federal, o que eles fazem? Vários dos ministros vão fazer uma excursão em Nova Iorque. Em Nova Iorque. E aí lá tem jantar de advogado do Lula com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem outros jantares. Hoje teve almoço do Lula com o Gilmar Mendes, com camarão e espumante. Lula, Gilmar Mendes. Advogado do Lula, Barroso. Todo mundo junto. Aí o Lula sai e defende o Supremo Tribunal Federal. O mesmo Lula que já não está nem aí, já pega jatinho de empresário envolvido em Lava Jato, não está mais nem aí. Já não está nem aí para a opinião pública. Não gostou? O que vai fazer? O mesmo Randolfe, esse Randolfe está dizendo aí qual é a receita. O Randolfe que tirava a onda, o coordenador de campanha do Lula, que tirava a onda da dobradinha que ele fazia com o Supremo Tribunal Federal, chegou a dizer que ele era o verdadeiro procurador-geral da República. Eles perderam a vergonha. E aí, você não gostou? Perdeu o Mané. Né? E fica na cara esse completo desdém pela população. Por isso que o Zé Maria estava falando. Que é o fato de que eles enxergam o Perdeu o Mané como uma coisa boa. O próprio Gerson estava falando aqui. Tem gente no Twitter falando, não, perdeu o Mané. Ha, ha, ha. É uma coisa boa para você falar para quem está sendo mal perdedor. Então, a desconexão, eu sempre chamo atenção para isso. Para eles estarem agindo dessa forma, é sinal de que eles estão levando muito tapinha nas costas de gente que tem muita gente batendo palma. Tem muita gente dizendo que é bonito, que é maravilhoso, faz mais de um determinado lado. E do outro, tem um grupo que está cada vez mais indignado. E esperando resposta. Você vê o que essa senhora diz? É, vamos ver se a gente perdeu mesmo, Mané. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Porque está na cara que tem um pedaço da população que está esperando que algo aconteça. Algo que ninguém sabe o que. Talvez as nossas instituições agindo. Algo aconteça para reestabelecer a normalidade. Para reestabelecer um mundo onde políticos não andem de mãos dadas com os julgadores das eleições. Um mundo onde políticos, quando confrontados e interpelados, se envergonhem das maldades que fazem. Essa é a esperança dessa senhora que diz, Espera aí, cara. Vamos ver. Esse negócio de vergonha tem outro nome. Esses caras agem assim, porque eles dispensam o voto. Essa coisa de vergonha é ilusão de noiva, cara. Isso não existe. Eu não acho não, Fernão. Eu conheço bastante políticos nos Estados Unidos. Eu estou constatando que não existe. Agora, se ele souber que ele perde uma eleição por causa disso, que ele pode ser caçado por causa disso, aí ele passa a ter vergonha. Eu garanto para você, cara. Eu garanto para você. Então, a única coisa que a gente não discute aqui é que a gente fica horas fazendo um discurso sobre a vergonha, a falta de vergonha. O que interessa é isso aí. Você tem que ter um sistema onde o cara é eleito por alguém que ele sabe quem é e esse cara é o dono do contato dele e esse cara pode tirar o contato dele. E nós temos aqui a função de explicar para o brasileiro que esse sistema existe e que os países que se chamam de democracias que funcionam são os países que aplicam esse sistema. Onde o voto é distrital. Aqui, você tem 13 deputados eleitos para falar do poder eleito. Os outros nem são eleitos. Mas, para falar do poder eleito, dos 513 deputados eleitos, você tem 27 só que foram eleitos com votos nos seus nomes. os outros todos receberam votos redistribuídos pelos donos dos partidos porque caíram em nomes que estão pendurados em algum partido que o eleitor não sabe nem qual é porque dos 32 partidos que existem eu duvido que os eleitores saibam falar o nome de mais do que 2 ou 3 entendeu? E isso é tudo uma falsificação. Então, esses caras não precisam do eleitor. Por isso que ele pode ter falta de vergonha. Porque se o emprego dele dependesse disso ele ficava cheio de vergonha. Eu garanto para você, cara. Segura um pouquinho. Deixa eu passar para o Zé e já volto para você então, Paulo. Deixa eu só remater esse ponto, Vitor. É um ponto curto. O Fernando está coberto de razão no que ele diz que há necessidade da representação popular poder ser cobrada e depender muito do voto. Coberto de razão nesse sentido. Mas isso não exclui o fato de que um deputado, um representante, um senador, um juiz, o que quer que ele seja, eles são parte da sociedade. Eles têm vizinhos, eles têm amigos, eles jogam futebol, eles vão na rua, eles pegam um avião. E no momento onde eles são confrontados pelos seus pares no mundo social, as pessoas que têm vergonha na cara, e ainda existe muita gente com vergonha na cara do mundo, elas se sentem constrangidas sim. E estes mesmos já se sentiam constrangidos há pouco tempo. O fenômeno ao qual eu estou chamando atenção aqui, Fernão, é que o descasamento entre o mundo onde essas pessoas vivem e o mundo real é tão grande, é tão grande nesse momento que eles simplesmente vivem num outro planeta. Mas é grande porque pode ser, Paulo. E por viverem num outro planeta. É grande porque pode ser. E é claro que você está coberto de razão. É grande porque pode ser. Se não pudesse ser, seria pequeno. Entendeu? E a vergonha na cara floraria com toda a fúria do cara que precisa se manter naquela posição. é isso aí. O resto, gente, é poesia. Nós estamos discutindo. Bom, ok. O cara quer ser vergonha na... Ou seja, apareceu um com muita vergonha na cara. Nós vamos orar pra ele como santo quando ele morrer. Vamos adorá-lo e tal. Mas eu quero, por enquanto, é um cara que eu possa demitir quando ele me trair. Quando ele não trabalhar pra mim. Entendeu? Claro, também. E aí, a coisa funciona. O resto, como ele se comporta com a família, com os amigos, se ele tem vergonha na cara ou não tem, deixa pra lá. Vamos ver o Paulo. Eu quero que ele, na função política, me atenda nesse nível. Ou você trabalha pra mim, ou... Vamos lá, Paulo. Não, não. Eu acho que o Fernão está coberto de razão no sentido de como o sistema e a instituição deve funcionar. Nós devemos, sim, ter a capacidade de demitir e deixar esses caras desesperados pelo nosso voto o tempo inteiro. Mas eu acho que são dois aspectos diferentes que nós estamos falando. Um é o do funcionamento da instituição. Perfeito. O outro é de como as pessoas se comportam socialmente. E as pessoas são parte de uma sociedade. E vergonha na cara sequer é uma virtude absoluta. Mesmo que seja por hipocrisia, mesmo que seja por aparência, as pessoas normalmente não querem ser mal vistas pelos seus pares. O problema é que os pares destas pessoas que estão aí, Fernão, não são os... não é o povo. Claro que não é. Eles vivem numa redonda porque nós permitimos isso. Eles vivem numa corte. Eles ganham dinheiro sem trabalhar. Enquanto o povo está na rua, eles não precisam. Eles estão na agir. É porque a gente deixa. Mas eu acho... Eles viraram essas coisas tortas que eles são porque a gente deixa. Tá certo? Então, isso é um filtro de seleção negativa. Mas não é só que deixa. Só o canalha entra nisso. O mundo é diferente. O mundo deles é diferente. Enquanto as pessoas estão andando na rua, o Gilmar Mendes está comendo camarão com champanhe com o Lula no Portugal. Porque nós deixamos. O Lula está viajando de jatinho. Segura um pouquinho, Fernão. Vai lá, Paulo. O Lula está viajando de jatinho. O Barroso e companhia estão passeando em Nova York. É um planeta diferente. Eles só se cercam desses caras que a gente está fazendo chacota aqui do mercado financeiro. Só se cercam dos empresários puxa-saco a ponto do Randolfe Rodrigues achar que é bonito. O José Maria chamou a atenção. Ele acha que é bonito. Porque dentro do Palácio de Versalhes, onde eles estão vivendo, todos estão batendo música e cantando, dizendo olha como você está muito bem. Alguém deve ter dito para Maria Antonieta que a frase dela, suposta frase, que não tem pão como um brioche, foi uma ótima sacada em algum momento. E esse descolamento entre essas pessoas, a falta de vergonha da cara da Maria Antonieta lá atrás, esse descolamento entre essas pessoas é outro fenômeno para o qual chamo a atenção. Mas é claro, você está coberto de razão. Quanto mais nós tivermos pressão em cima dos nossos representantes, quanto mais eles dependerem da população comum para não poderem se dar ao luxo de viverem num mundo completamente descolado durante tanto tempo, melhor. Estamos de acordo. Entrada a democracia. Espera um pouquinho, Fernanda. Para criar essa dependência. Valeu, Fernanda. Espera um pouquinho. A gente tem que ir para o intervalo agora. Tenho mais um minuto. Vou passar para você então, Zé, para a gente concluir esse giro. Vai lá, Zé, por favor. É só a minha contribuição seguinte, é porque historicamente a gente viu aqui na minha cobertura diária da política o PT ser do outro lado, dizendo o seguinte, nem sempre quem ganha na democracia pode ser ditador, pode governar tudo. Na verdade, já existem vários exemplos de que o voto não resolve tudo. Essa ideia aí beira aquela história do humanitismo, né? De que o sempre, o mais forte vence e deve tomar conta a história das batatas. Um morro cheio de batatas, não tinha batata para todos. Só para quem? Só para metade. Então, se instala uma guerra, quem ganhar a guerra vai lá e come as batatas e os outros morrem de fome. Então, criou-se aquela frase, aos vencedores, as batatas. Então, assim, o que a gente vê, olha, sobre essa história de vergonha, aqui, a maioria usa como creme hidratante na cara, óleo de peroba. e eles se preocupam muito com a situação de cada um. E o PT, que criou essa história de que quem vence uma eleição não é ditador, está fazendo exatamente o contrário, né? Nós ganhamos e pronto, e o resto, cala a boca. Não pode ser assim. Tchau. Tchau.